O Pernambucano Fiz os Altos Cabralinos Fiz os Altos Cabralinos Os chamavam-se Altos Cabralinos Que era uma montagem Do Morte e Vida Severina e do Alto do Frade Em dois atos Fomos a Cuba com eles, inclusive Foi esse espetáculo Foi enorme, as pessoas se comoviam Choravam E a recepção aqui foi muito Teve dias que a gente não dá espetáculo Por ausência absoluta de público E eu tinha feito toda uma espécie Em um campo de concentração Era uma coisa muito dolorosa Ontem eu estava conversando com as pessoas de teatro E eu disse que o João Cabral tinha Escrito uma peça Você me influenciou muito para escrever A peça se chama Dois Parlamentos Que eu nunca fiz Aqueles políticos Do Recife que vão ao Rio E ficam só olhando cemitérios E comparando cemitérios Mas eu acredito que João Cabral Eu acredito que você deve Retomar João Cabral sempre A educação pela pedra Sempre Faca só lâmina Tem que estar se perturbando E se perturbar E perturbar também as outras pessoas E como é que vocês vivem em matéria de dinheiro Vocês ganham Alguma verba do governo? Não A nossa companhia ela vive Da sobra dos nossos salários Quando sobra Dos décimos terceiros Dos cursos testes que damos Não sabemos nem como mexer nessas coisas Essas leis na maioria das vezes para mim São de serviço à cultura Mas por ignorância sua ou não? Também Até porque eu não sei como resolver com elas Mas você pode ter alguém que pode mexer nisso? Também Eu também vou dizer com você É preciso muito talento para saber isso Eu não tenho talento Eu não tenho talento São poucos que tem talento no Brasil Só tem talento com o Escobar Tem talento Pouca gente tem talento É muito difícil isso aí Mas eu sei que tem algumas leis Inclusive para o Nordeste A televisão maltratou o teatro Claro Maltratou muito Não nesse sentido Da mudança do texto Do próprio texto Mas ele Ele magoou no sentido de Você tem mais conforto De estar em casa Deitado com o seu shortzinho E assistindo Sua televisão Não é? Então Ninguém mais Sai de noite Para ir ver um teatro Brasil Não, não é futebol Não é futebol Não é futebol É que a gente fica tão impregnado De coisas que a gente vê por esse Brasil E aqui de novo em Fortaleza A gente tem na nossa frente Um diretor de cinema Diretor de cinema do Ceará Será que alguém vai assistir Um filme de um diretor de cinema do Ceará? Por exemplo Vocês já assistiram ao filme Sertão das Memórias? Claro que não É um filme premiado Já ouviram falar que seu diretor está finalizando As tentações do irmão Sebastião? Também não ouviram? Pois é Seu diretor É um dos principais nomes do cinema cearense Ele mora em Nova York Ele mora em Fortaleza Ele mora em Nova York Ele mora em Fortaleza Claro que mais Fortaleza Porque raízes As coisas das quais você vem É difícil arrancar Ele é José Araújo José Araújo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nova York É mais perto que o sertão? Nova York Nova York Nova York é um símbolo para mim Sabe assim O que? Eu sou de uma cidade do interior do Ceará Não Sou de Fortaleza Uma cidade que Até os meus 10 anos Não tinha nem eletricidade Então eu tinha sempre aquele sonho Da conquista para uma cidade grande Assim no Brasil já Primeiro vim morar em Fortaleza Depois morei em São Paulo E finalmente fui para os Estados Unidos Eu ganhei uma bolsa de estudos Quando tinha uns 20 anos E fui para os Estados Unidos Estudar cinema já E depois Para encurtar essa distância Entre a cidade pequena Que é a minha origem Para a cidade, sei lá A maior do mundo Eu queria ter um Pelo menos ter o pé em Nova York Para simplificar tudo Para não mistificar as imagens Sabe assim Agora com essa Explosão do World Trade Center Você vê como Nova York É um símbolo mundial Assim Um símbolo de cidade grande Mudou o mundo, né? É, mudou o mundo Isso mudou o mundo Agora me diz uma coisa Por que você foi atraído pelo cinema Vindo de lugares tão Digamos assim Sem uma cultura forte Bom, a minha atração para o cinema Foi Acho que começou Com a minha formação católica Eu saí dez anos Para estudar no seminário Aqui em Fortaleza Interno Fiquei seis anos Convivendo com imagens Que a igreja católica É muito cheia de imagens Assim, é um mundo de imagens É, o mundo do... Fala do seminário Deve ser divertido Por que você saiu? Até hoje eu me pergunto Por que eu saí, né? Porque... É um espaço assim, protegido Para quem é cineasta É um espaço especial Por... Por estar cercado de imagens, né? Por a gente ter... Corredores Ter capelas Ter cantos Ter... Um cenário Direto E você tá... O seminário é agressivo? Eu acho que... Depende muito da pessoa, né? Depende do espírito Que você traz pra dentro Se você... Vem pra o seminário É... Com aquele sentimento De querer ser padre De... De querer ser um missionário Na vida Qualquer tipo de missão Não interessa nem Que seja uma missão De padre católico Mas uma missão De ator De diretor de cinema De músico Qual... Eu acho que ela Te ajuda a focalizar E nesse ponto Ele é... É... Ter harmonia com... Com teus pensamentos E com tuas vontades Quer dizer, na realidade Pelo que você tá dizendo Agressão não é o que o seminário Faz com você Agressão É o que você sente se quiser Exato Porque eu acho que todo mundo Que vai pro seminário Vem por algum motivo, né? Na minha... Você tem conscientemente Qual é o seu motivo? Na época Eu... Tinha E aliás Hoje eu sei Por que eu fui pro seminário Porque eu... Eu queria ser parte Desse mundo Dessas imagens Que me atraia muito, né? Que são as imagens Das nossas origens Dos nossos Arquétipos Brasileiros Nordestinos Cearense E... Me conte uma coisa Você hoje odeia o seminário? Não, pelo contrário Você vai voltar pro seminário? Quem sabe, né? Você vai fazer filmes religiosos? Mas não são bem filmes religiosos Eu acho que os três filmes Que eu fiz O primeiro se chamava Salve a Umbanda Que foi um ensaio Sobre a Umbanda Nessa religião afro-brasileira Que pra mim Ela... É um sinônimo de Brasil Assim Os personagens da Umbanda São personagens do Brasil Depois eu fiz um filme Mais que África? É mais que África Porque Candomblé é mais África, né? Mas a Umbanda Já é mais brasileira Já mistura a religião dos índios Com a religião católica Com o espiritismo kardecista E com o Candomblé E depois eu fiz o Sertão das Memórias Que é a busca desses arquétipos nordestinos, né? Assim, a busca dessa... Quanto custou esse filme? O Sertão das Memórias? Assim, que eu fiz por etapas Mas eu diria no final da história Na época Deve ter custado uns 300 mil dólares Provocações As pessoas que sentam aqui Sempre provocam Elas são provocadoras Tem pessoas que vêm aqui E falam coisas de uma violência De uma alegria De uma tristeza E a gente continua fazendo um programa Que... Era pra ser efêmero Programa pra acabar E de repente ele não acabou Nós estamos tratando do efêmero Como se ele fosse... O efêmero fosse eterno Então hoje nós temos aqui Uma pessoa Que vai interessar vocês Porque ela é cineasta Quer dizer É uma diretora de cinema 31 anos Fez um primeiro filme Longa metragem Sucesso de público Sucesso de crítica Meus amigos Ela fez o primeiro filme E ganhou nove prêmios Americana, não Ela não é americana Nem inglesa Não, não, não Ela não tá pra explodir nenhuma tela quente Nas noites de nossa TV Ela é uma brasileira Olha só que horror Ela é Com um nome estrangeirado Laís Bodansky Diretora de Bicho de Sete Cabeças Laís Provoca a gente aqui com A economia brasileira Mundial Quanto é que custou esse seu filme? O Bicho de Sete Cabeças Ele incluindo a parte de comercialização É um milhão e meio de reais O que para o cinema brasileiro É um filme considerado de baixo orçamento Quer dizer, 600 mil dólares Mais ou menos É o preço de um figurante no cinema americano? É com certeza É Na verdade, o filme Bicho de Sete Cabeças A gente fez Até a gente chegar nesse montante Demorou muito tempo Não foi fácil Porque o tema do filme era muito complexo Muito difícil Para a gente, através das leis de incentivo Conseguir uma empresa que quisesse se associar a esse tema Associar a imagem dela a esse tema Foi muito difícil E acreditar em você, né? E acreditar, exatamente Fazer primeiro filme Quanto tempo levou? Olha, assim, da ideia Até a cópia, né? Tá pronta Foram quatro anos Quatro anos Quatro anos, é Mas do início da pré-produção do filme Até essa primeira cópia Aí foram dez meses O que foi rápido Na hora que a gente conseguiu montar a equipe de produção Que fez a união de três produtoras de São Paulo Que é a Buriti Filmes A 19 São Imagens E a Gulani Filmes Aí sim a gente conseguiu finalizar a nossa captação Conseguiu uma co-produção com a Itália Com a Fábrica Cinema Que foi fundamental Porque eles entraram com toda a finalização do filme E só por isso a gente conseguiu realizar o filme Num espaço bem curto de tempo, né? Co-produção 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 Viajar, viajar, perder países, ser outro constantemente, por alma não ter raízes de viver, de ver somente, não pertencer nem a mim, ir em frente, ir a seguir, a ausência de ter um fim e da ânsia de o conseguir. Viajar é assim. Viajar assim é viagem, mas faço sem ter de meu, mais que o sonho da passagem, o resto é só terra e céu. Viajar, 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 Tchau.